Minhas amigas, tudo bem com vocês? Bora começar a nossa semana, vamos começar com muitos lookinhos lindos porque eu falei pra vocês ontem no vídeo que teve aqui no canal de tour na Renner que muitos daqueles looks iriam aparecer no vídeo de hoje, né gente? Pois bem, estou aqui para mostrá-los, então prepara minha amiga que tem muita coisa legal muitos lookinhos novos e super interessantes pra gente ficar super por dentro de tudo que está rolando aí na Renner então bora lá porque eu já tô aqui super ansiosa pra mostrar tudo pra vocês mas antes da gente começar nos nossos looks, amiga, não esquece de avaliar o vídeo, tá bom? Se você curte meus vídeos, se você tá aqui sempre, deixa um likezinho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e o melhor de tudo, no final desse vídeo você tem que deixar aí nos comentários qual foi o seu look favorito, tá bom gente? Não esquece! E só mais um pequeno detalhe, gente, super importante se você ainda não me acompanha lá no Instagram, minha amiga, não perca mais tempo me acompanhe por lá também pra gente ficar mais pertinho sempre, tá bom? O link do Instagram e também de todas as peças que eu encontrei no site desse vídeo estão aqui na descrição do vídeo, então é só você puxar a setinha que você vai encontrar todas essas informações, tá bom? Então agora sim, bora lá, concentração e muita animação, minha amiga bora lá pros nossos looks no provador da Renner Minhas amigas, primeiro lookinho de hoje não poderia ser outro senão esse macacão aqui que tá simplesmente maravilhoso, gente quem viu o tour ontem viu que ele já tava chamando atenção no cabide no corpo, então ele tá melhor assim mil vezes gente, ele é perfeito é um macacão longo, porém aquele longo que é um pouquinho mais curto que dá um charme, dá um ar de uma peça assim mais despojada ele também tem botãozinho, gente, ali na barra pra você abrir caso você queira ele mais soltinho tem bolsos laterais, é aquele bolso quadrado, grandão, lindíssimo tem passante pro cinto e acompanha também essa faixa mas você pode tirar e usar com outro cinto se você quiser vai ficar super bonito, dá pra variar um pouquinho decote quadrado, a manguinha com um pouquinho de volume ele também tem um botãozinho ali na manga caso você queira abrir pra deixar assim mais larguinho assim como lá na calça, sabe, é um detalhe assim que dá um charmezinho pra peça o tecido dele é crepe, gente mas é um crepe diferente, assim, mega confortável, sabe e ele tem fechamento nas costas com zíper invisível e tem também tiras de amarração, né porque como tem um decote ali quadrado e a manga tem um pouquinho de volume essa amarração é essencial pra que a manga não fique caindo e fique tudo mais certinho no corpo o valor desse macacão, minha amiga, é R$199,90 ele tem disponível no site, viu deixei o link dele aqui no box de informações pra vocês bora lá, próximo lookinho gente, já aviso aqui, já de início que esse look foi um dos meus favoritos desse vídeo eu amei a combinação da blusa com essa calça mas essa calça em especial, ela é maravilhosa porque ela combina com absolutamente qualquer blusa que você colocar com cropped, tudo gente, camisa, ela é muito versátil eu tô apaixonada por ela a calça é marfino, o valor dela tá maravilhoso, gente R$19,90 e ela tem um pouquinho de elastano mas vamos aqui falar um pouquinho da blusa a blusa tem essa cor vibrante, né esse pink bem vibrante na manga tem ali o viés pretinho, né que dá um toque, assim, de mais contraste que eu achei maravilhoso, é o tipo de detalhe que você pensa que, né não vai fazer diferença nenhuma mas no final das contas faz uma mega diferença acho que foi um toque super especial a blusa é toda de viscose ela é aquele modelo bem soltinha, tá, gente eu vou tirar ela já já de dentro da calça pra mostrar pra vocês mas é como se fosse uma bata soltinha você pode ver ali na manga também que a manga também é mais solta esse é o estilo dela então te permite usar por dentro com peças de cintura alta, né por dentro da parte de baixo e também, assim, ó mais soltinha por fora fica super legal valor da blusa, amiga R$99,90 experimentei ela no tamanho P ficou ótima, gente assim, perfeito tamanho é o estilo dela mesmo ser assim, folgadinha, viu vamos pro nosso próximo look? vamos lá, gente temos agora um look que tava ontem no tour da Renner, viu, gente esse look tava lá no manequim eu falei, hum, vou me inspirar nisso aqui vou ver como que fica no corpo, né porque no manequim é outra coisa mas ficou uma graça, gente eu adorei uma saia comprimento midi e aí ela tem babado na barra uma estampa floral rosa linda, eu amei é uma estampa muito romântica a saia tem um tecido de algodão, gente tecido muito gostoso não queria tirar ela do corpo tecido de ótima qualidade regulagem dela fica por conta do elástico na cintura ela não tem nenhuma forma de fechamento então, assim o elástico ajustou ali na cintura tá tudo certo, viu ela tem essa amarração aí também na cintura só que, gente ela só serve ali de enfeite, viu porque não regula nem nada do tipo a blusinha é maravilhosa, né, gente eu amei é aquela blusa basiquinha mas que tem um glamour tem alguma coisa a mais, né pelo tecido pelos detalhes ali, né a trama tá super bonita então, eu amei a combinação das duas peças a blusa, gente eu experimentei no tamanho M porque não tinha tamanho P achei que ela ficou um pouquinho grande mas não sei, sabe ficou grande mesmo, gente não tem jeito a M eu acho que é um tamanho que eu não compraria teria que ser o P mesmo mas, enfim valeu aí, né a opção a inspiração pra o look se você quiser comprar amiga, se tiver o corpo mais ou menos assim como o meu acredite que a P vai ficar melhor, viu o valor da saia é R$159,90 a blusinha R$89,90 e ambos são da Marfino gente, Marfino tá com muita novidade viu, muita coisa legal e só pra eu provar pra vocês a versatilidade daquela calça do segundo look gente, olha só como ela ficou linda com essa blusinha branca gente eu amei ficou um look basiquinho assim, perfeito pro dia a dia combinou até com a sandália que eu tava usando no dia e eu amei se você quiser algum up assim, coloca uns acessórios alguma coisa do tipo e fica maravilhoso até com um kimono sabe, alguma coisa por cima uma sobreposição vai ficar demais amiga realmente tá uma calça super bonita combina com tudo e agora vamos pra mais um lookinho temos agora um vestidinho que também apareceu ontem aqui no tour, né ele é um vestido de tule gente, super fofo assim, com uma pegada bem romântica sabe uma estampa ali que tem um roxinho tem um rosinha como se fosse um poá um poá moderno sabe muito legal e como é tule temos aí um forro né, um forro no tom azul marinho e o que eu mais amo gente, em peças de tule é a leveza que o tecido tem, né então assim você coloca você se sente muito confortável ao mesmo tempo que é uma peça que não pesa que não te incomoda em nada já que o tule né, a maioria deles tem um pouquinho de elastano também esse vestido ele é todo fechadinho tem uma manguinha aí né, que parece uma parece não é uma manguinha balonê mas não é é uma manguinha diferente eu gostei bastante viu ele tá R$179,90 experimentei no tamanho P ele é, gente da E-Collection e vestiu bem assim em todos os sentidos sabe a modelagem o tecido tudo nele assim nota 10 viu não é o tipo de peça que é muito meu estilo mas ainda assim eu amei achei ele basiquinho mas ao mesmo tempo diferente sabe aquela peça que você olha assim e você vê que por mais que ela seja básica ela tem algo a mais amiga vamos para o meu look top 1 desse vídeo porque olha o tanto que eu amei essas peças aqui né que na verdade é uma camisa e uma pantacour que formaram um conjunto maravilhoso super estiloso não foi pouco não viu gente as duas peças estão lindas a pantacour mais ainda sabe se eu tivesse que escolher apenas uma delas eu escolheria a pantacour porque não sei eu gostei dela demais viste muito bem muito confortável a camisa gente é uma camisa de viscose tá na verdade as duas peças são de viscose mas a camisa tem uma pequena diferença na parte de trás gente é malha e eu não sei porque que a Renner tem feito isso em algumas peças na frente viscose atrás uma malha da mesma estampa enfim deve ter algum motivo né a calça tem um forro porque como é um tecido clarinho não tem jeito né então vocês viram que tem um forro ali mais ou menos até a metade da coxa o tecido da calça ele tem uma pequena textura já da blusa é um tecido mais liso não interfere em nada ambos são lindos sabe a calça 159,90 ela tem não tem nem tipo de fechamento né a regulagem fica por conta do elástico na cintura e tá tudo certo ficou perfeito blusinha com fechamento de botões todos esses botões abrem ela tem um bolsinho na frente e o valor da blusa é 99,90 é um preço assim normal de camisas nesse estilo na Renner lembrando que é uma camisa cropped viu gente então assim dá pra usar mais com peças de cintura alta se você não quer que fique aparecendo nenhum pedacinho da barriga mas vestiram muito bem gente estão lindos e agora já estamos quase no final do vídeo vou dar pra vocês mais algumas opções com a calça maravilhosa e mostrar também as blusinhas afinal de contas acaba que blusa é uma coisa que nem sempre eu mostro tanto mas nesse vídeo tem várias vamos lá gente calça nem preciso mais mostrar tanto detalhe dela a blusinha também apareceu no tour ontem aqui no canal essa blusa tá linda gente é uma blusa de linha ela tem ela tem essa transparência devido a trama dela então se você não quiser que apareça nada você coloca com uma blusinha basiquinha por baixo mas ela tá muito linda tá bem romântica e diferente do que eu costumo ver por aí em peças nesse tecido ela tá realmente diferentona ela não é cropped é uma camisa que dá pra você usar normal com peças de cintura baixa cintura média cintura alta enfim dá pra abusar bastante dela dá pra usar até cansar viu vamos aos preços né essa blusa gente o valor dela é 99,90 tá lindíssima super fofa é bem diferente e acho que é uma peça assim que tá uma boa pedida agora é pra outono inverno e vamos para a nossa última opção de lookinho minha amiga porém não menos importante porque temos essa blusinha aqui que também é maravilhosa viu ela é basiquinha mas ela dá um ar mais arrumado e ela tem também na cor cinza né se você não viu ontem no tour dá uma passadinha lá tá bem no início do vídeo tem esse tom e tem a cinza que também tá linda mas no caso assim pra combinar com essa calça com esse tom de jeans eu acho que esse tom aí ficou ótimo gente e deu uma combinação muito bacana né um basiquinho mas um basiquinho super diferente valor da blusa 99,90 é alças largas não tem nenhum tipo de decote assim muito chamativo uma peça linda também e agora minhas amigas chegamos ao fim infelizmente mas foram lookinhos super lindos né agora vocês ficam com as minhas peças favoritas desse vídeo os looks que eu mais amei que eu gostaria muitíssimo mesmo de ter no meu armário né e agora eu passo a bola pra vocês viu é hora de vocês me contarem aqui nos comentários o que vocês acharam desses looks de hoje e me dizer qual foi o look favorito de vocês o que vocês gostariam de ter no armário de vocês o que combina mais com o estilo enfim amiga me conta tudo tá bom e ó não esquece de avaliar o vídeo tá bom avalia que ajuda muito sua amiga aqui no desenvolvimento do vídeo no youtube pra que ele alcance mais pessoas gente o link de todas as peças estão aqui na descrição do vídeo tá bom qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aí nos comentários e nos vemos no próximo tá bom fiquem com Deus um beijo grande pra vocês uma semana maravilhosa até o próximo vídeo e tchau tchau